Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, temos quase dois anos de maioria absoluta e o senhor conseguiu este feito absolutamente extraordinário. Um governo ainda pior do que aquele que tinha com a geringosa. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o senhor não governa há um ano e meio, o senhor governa há oito anos. O senhor é o segundo Primeiro-Ministro, já com mais tempo de governação. E ouviu falar sobre saúde e, de facto, vamos falar sobre saúde e educação. Em 2015, o Estado português gastava 9,2 mil milhões de euros em saúde. Em 2023, gastará, de acordo com os números do Governo, 14,9 mil milhões. São quase 6 mil milhões de euros a mais de dinheiro dos portugueses que os senhores gastam em saúde. E para quê? Temos um pior sistema de saúde hoje do que tínhamos em 2015. Temos hoje mais meio milhão de portugueses sem médico de família do que tínhamos em 2015. Temos hoje maiores listas de espera de cirurgias e consultas. Temos hoje um caos absoluto nas urgências e na rede hospitalar. O senhor, ali de cima, mostrou orgulho em gastar mais na saúde. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, isto é a prova da sua atroz incompetência. Na sua atroz incompetência e na governação, gasta mais 6 mil milhões de euros do dinheiro dos portugueses, mais 600 euros de cada português, para lhes dar piores cuidados de saúde. Mas, vamos ver a educação. Em 2015, na educação, o Estado português gastava 5,9 mil milhões de euros. Este ano, segundo os números do seu Governo, gastará 7 mil milhões. Mais mil milhões de euros. E o que é que vemos neste início do ano letivo? Quase 100 mil alunos que não têm um professor a pelo menos uma disciplina. Um total desânimo dos pais e das crianças relativamente à escola pública. O pessoal docente e não docente em guerra. E uma escola pública que não para de cair nas avaliações internacionais, nomeadamente no ranking PISA. O senhor, em duas áreas vitais para os portugueses, saúde e educação, orgulha-se de gastar mais 7 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes, mas apresenta resultados bastante piores do que aqueles que insistiam quando tomou posse. Mas, senhor Primeiro-Ministro, ainda sobre os seus 8 anos de governação, nas últimas semanas o senhor foi desautorizado por 3 dos seus ministros. O ministro da Educação, o ministro da Saúde e a ministra do Ensino Superior têm agora a narrativa de que é preciso tempo para resolver os problemas. Que os problemas não se resolvem em poucos meses. Mas isso é uma crítica a si diretamente, senhor Primeiro-Ministro. O senhor está há 8 anos, não foi capaz de resolver os problemas e, pelo contrário, eles agravaram-se. Mas, senhor Primeiro-Ministro, estes seus 8 anos, e sobretudo esta sua maioria absoluta, fica marcada pela marca do empobrecimento. Os portugueses têm cada vez mais dificuldade em pagar as contas, estão a perder poder de compra, o aumento do custo de vida está a dificultar que paguem as suas contas, têm cada vez mais dificuldade em aceder à habitação e em pagar a prestação da casa ou a renda. Veem os serviços públicos a colapsar e estão cada vez mais com dificuldades financeiras, também por causa do esbulho fiscal que o seu Governo não para. Mas, sobre tudo isto, senhoras e senhores deputados, o PSD tem apresentado propostas. Apresentámos um Programa de Emergência Social em Setembro, antes do Governo. Apresentámos as prioridades do Orçamento para 23, apresentámos um Programa para a Educação, apresentámos em Fevereiro um Programa para a Habitação, apresentámos em Junho um Programa para a Saúde e apresentámos agora um Programa para Reduzir o IRS. Tudo isto foi aqui discutido nesta Câmara e o rolo compressor da maioria absoluta tudo tratou de chumbar. Os senhores podem discordar, mas não podem dizer que o PSD não apresenta propostas e soluções e não é alternativa a esta Governação. Mas, senhor Primeiro-Ministro, amanhã nesta Câmara haverá um debate verdadeiramente importante para os portugueses, promovido pelo PSD, sobre a redução de impostos. Veremos se o Governo se fará representar. Mas pergunto-lhe, está disponível para baixar já o IRS em 23? É que até julho, senhor Primeiro-Ministro, até julho, o seu Governo já cobrou em impostos mais 2,8 mil milhões de euros do que o ano passado. São 2 mil milhões de euros a mais do que aquilo que o seu Governo tinha previsto no Orçamento de Estado para a totalidade do ano. O que nós dizemos é devolva já em 2023 às famílias, sobretudo da classe média, parte substancial deste excesso de receita que está a cobrar. E está também disponível, senhor Primeiro-Ministro, para o pacto que o doutor Luís Montenegro sugeriu a semana passada, para dar estabilidade durante 15 a 20 anos à tributação dos jovens. Para garantir que os jovens nos próximos 15 ou 20 anos, os jovens até 35 anos, não tenham uma taxa de IRS acima de 15% e pagarão um terço do IRS que pagam hoje. Isso sim são medidas estruturais, sobretudo se forem acordadas entre os dois partidos. Srs. e Srs. Deputados, o PSD não é o Partido das Moções, é o Partido das Soluções. Mas, e por isso, e por isso, e por isso, Srs. Deputados, amanhã sim há um debate que interessa aos portugueses e que procura resolver o problema gravíssimo da falta de rendimentos disponível das famílias. Sr. Primeiro-Ministro, o meu tempo está a terminar e queria ainda fazer duas questões, muito simples. A primeira tem a ver com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O que é que efetivamente se passa nessa instituição? Quando é que conheceremos as contas de 2021 e 2022, porque só são públicas as de 2020, e que responsabilidade tem o Governo no descalabro financeiro da instituição? E a última questão, e para terminar, Sr. Presidente, tem a ver com o Ministério da Defesa. Quando é que termina a impunidade que graça no Ministério da Defesa? Soubemos ontem que o Secretário-Geral, apesar de arruído num caso de corrupção relativo ao próprio Ministério da Defesa, que o Secretário-Geral continua em funções. Quando é que acaba a impunidade no Ministério da Defesa? Muito obrigado.